Senhor Deus, Dono do Tempo e da Eternidade, Teu é o hoje e o amanhã, o passado e o futuro. Ao acabar mais um dia, quero Te dizer obrigado por tudo aquilo que recebi de Ti. Obrigado pela vida e pelo amor, pelas flores, pelo ar e pelo sol, pela alegria e pela dor, pelo que foi possível e pelo que não foi. Ofereço-Te tudo o que fiz, o trabalho que pude realizar, as coisas que passaram pelas minhas mãos e o que com elas pude construir. Apresento-Te as pessoas amigas, as novas amizades e os antigos amores, os que estão perto de mim e aqueles que pude ajudar, as com quem compartilhei a vida, o trabalho, a dor e a alegria. Mas também, Senhor, hoje quero Te pedir perdão. Perdão pelo tempo perdido, pelo dinheiro mal gasto, pela palavra inútil e o amor desperdiçado. Perdão pelas obras vazias e pelo trabalho mal feito. Perdão por viver sem entusiasmo. Também pela oração que aos poucos fui adiando e que agora venho apresentar-Te, por todas as minhas omissões, descuidos e silêncios. Paro a minha vida diante do calendário e Te apresento os meus dias, que somente Tu sabes se chegarei a vivê-los. Hoje te peço para mim, meus parentes e amigos, a paz e a alegria, a fortaleza e a prudência, a lucidez e a sabedoria. Quero viver cada dia com otimismo e bondade, levando a toda parte um coração cheio de compreensão e paz. Fecha meus ouvidos a toda falsidade e meus lábios a palavras mentirosas, egoístas ou que magoem. Abre sim, meu ser, a tudo que é bom. Que meu espírito seja repleto somente de bênçãos, para que a derrame por onde passar. Senhor, a meus amigos que ouvem esta mensagem, enche-os de sabedoria, paz e amor. E que nossa amizade dure para sempre em nossos corações. Enche-me também de bondade e alegria, para que todas as pessoas que eu encontrar no meu caminho possam descobrir em mim um pouquinho de Ti. Dá-nos sempre dias felizes e ensina-nos a repartir felicidade. Amém. 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 Amém.